Ok, lembrei-me agora do nome desse personagem que depois deu origem a uma nova série, é o Fraser, é Psicólogo. Ele também frequenta o bar. Acontece que essa personagem, o Fraser, acabou por ser a personagem principal de uma série que foi um spin-up do Cheers. Eles pegaram naquela personagem e criaram uma série chamada Fraser, que teve, por céu lá, não sei se foram 16 temporadas, sei lá. Na história do cinema, das séries televisivas, eu penso que essa personagem, o Fraser, é a personagem que durou mais anos, teve mais anos de interpretação, porque teve muitos anos de interpretação na série de Cheers, e depois continuou a ser interpretada na sua própria série, no Fraser. Fora isso, ainda apareceram como convidados especiais numa ou outra série, assim, um episódio perdido. Eles foram convidados, o Fraser e o André, foram convidados para participar. Eles foram muitos anos a representar o Fraser. Esse ator é bestial. Bom, antes de passarmos ao Fraser, vou contar aqui dois episódios, pelo menos dois episódios engraçados do Cheers. Há um, em que o Norman arranja um emprego. Ele é o que normalmente está desempregado, e está sempre a ver se a arranja lá no Cheers. E está sempre a dizer dinheiro lá mesmo, como não, não está desempregado, não está sempre a ver, tem sempre dividas lá. De vez em quando vai fazer uns trabalhos a casa com os amigos, pintar a casa, mas é assim que coisas pontuais para arranjar uns trocos e depois fica outra vez sem trabalhar. Mas existe um episódio em que arranja um emprego, ou ele encontra emprego numa fábrica de cerveja. E qual é o trabalho dele? O trabalho dele é provar a cerveja, tipos de canção, não é? Só o primeiro de 120 anos de cerveja. E ele é que vai dizer depois lá aos mestres lá que misturam os componentes da cerveja, ele é que vai dizer, olha, isto precisa de mais não sei quantos, precisa de mais tempo ali, precisa de menos não sei quantos, sei lá. Então, ele passa o dia a beber cerveja nesse emprego. Que é a atividade favorita dele. Então, existe uma parte do episódio em que chega-se a hora de almoço lá na fábrica de cerveja, e ele vira-se para o colega e diz, olha, eu vou ali ao cheiro-se, na hora de almoço vou ali ao cheiro-se beber uma cerveja. E o colega dele olhou para ele e disse, ah, ah, bem está, queres que acredite que vais beber uma cerveja? O que eu disse? Seu filho, deve estar enjoadíssimo da cerveja aqui. De certeza a pessoa que não vais lá beber cerveja. Ele disse, ah, queres que eu acredite nisso? Não, não era assim para ele, tipo, sem perceber. Ele disse, sim, pois. Claro que eu vou beber, beber meus atajos. O que é isso que fosse lá fazer? Essa é a picha. Existe um episódio, muito castiço. E depois essa história arrasta-se com uns quantos episódios. Existe uma história e um clifo, um carteiro. Ele vai passar umas férias à florida. Ele vem da florida completamente obcecado pela florida. Ele adorou aquilo e não se consegue acabar com a florida. Porque a florida é isto, a florida é aquilo, não sei o quê. E os colegas já não podem ouvir, eles começam a falar sobre, sejam o que forem. É pá, olha aqui, esta árvore de Natal. E ele, ah pá, olha, a florida, as árvores de Natal têm isto, têm aquilo, não sei o quê. Ou então, olha, olha-me esta garrafa de sumo. Ele, ah pá, não, não a florida, os sumos são assim e assado e não sei o que mais. Essa cena é castiço, pá. E depois dessa situação arrasta-se. Quando alguém entra, alguém que não sabe desse pormenor, entra no ar e começa a falar sobre algum assunto que, eventualmente, dê hipótese ao clifo de entrar nessa mão, onde eles falam assim, não, você por trás, tipo, não, não vais por aí, não vais por aí. Mas a pessoa não mostrava que começa. E o clifo diz logo. Uma florida, não sei o que mais. Ah lá 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 lá. Muito difícil. Mas, é, o chiesto têm mil e tantas situações. Fico-arigantes. Sem ser essas duas, não estou a lembrar. É uma série igual a pena acompanhante. É difícil de apanhar as legendas para todos os episódios. Eu lembro que houve alguns episódios que eu tive muita dificuldade em caçar as legendas. Mesmo em inglês, às vezes é difícil de ler as legendas para alguns episódios. Agora, vamos à spin-up. A série que me derivou do Cheers, que é o Fraser. O Fraser é muito engraçado. E depois, ele tem um irmão que é representado por um ator que também é um grande ator. Um grande ator. Um grande ator. Que é um grande que aqui, qual é a ideia que está por trás do Fraser? O Fraser é tipo um indivíduo de sociedade média-alta. Portanto, ele vive bem, é psicólogo, não morre de nada, tem uma vida boa. Ah, depois o pai. Vivo com ele, o pai. É uma pessoa completamente do oposto dele. E surge ali grandes conflitos entre os dois cómics, claro. O irmão. O irmão também é, ainda é mais convencido que o Fraser. O irmão acha mesmo que está na nata da sociedade e que há certos comportamentos que são invadicíveis e não sei o que mais. Uma série cómica da série é a mulher do irmão dele. Portanto, a cinhada dele. Nunca aparece ao longo de toda a série. A gente nunca vê a cara dela. Da mesma maneira que no Big Bang Theory. Também existe a avó lá de um deles. De um bocadinho que é aquele que trabalha na NASA. Ele confessou a gritar para o primeiro andar para a avó, mas ao longo da série toda a avó nunca aparece. Nesta série do Fraser, a mulher, a cinhada do Fraser, nunca aparece. Quando acabei de ver a série, fui ver uns episódios especiais que eles fizeram onde os atores e os próprios diretores da série falam sobre a série e os diretores disseram que foram intrincando tal maneira o personagem da cinhada do Fraser. Ela foi ganhando contorno de gestão cada vez mais. E era isto. Depois também era aquilo. E por não sei o quê. E ela nunca aparecia. A gente só ouvia eles a falar dela. Ouvimos eles a falar dela. Então, eu estou olhando. Agora foi isto. Agora fez aquilo. Não sei o quê. Chegou um ponto que a personagem dela já era tão intrincada, mesmo que os diretores quisessem fazer aparecer a personagem, já não tinham maneira. Porque se eras guia é porque já tínhamos dito que ela era morda lá atrás. Se eras gordo é porque já tínhamos dito que ela era esguia. Se eras horda é porque já tínhamos dito que ela era morena. Será bem desutilizado neles. Mas ela já tinha tantas características que haviam sido descritas previamente. Que já estava a tornou-lhe possível aos diretores criarem o personagem em que admirou-se. É o maior destino da ideia. Nunca aparece. Nunca aparece. Mas é um personagem que traz uma dinâmica muito gira à série. Muito gira mesmo. Estou quase a fazer 40 minutos. Estou quase a sentir mágica. Estou quase a mágica. Esse ator que faz o papel do pai de Fraser já tinha aparecido num episódio do Dexer-se. Acho que era músico. Ele era músico. Mas a maior parte das pessoas não deu para ser congruência. Então já tinha aparecido num episódio do Dexer-se e que mal era pai do Fraser nesse episódio. É verdade. Isto é só para os mais atentos. Tipo. Os que são mais fãs das séries. Que eu descobri a desprender do mundo. Um. Um.